o canal caçador já de prônito 5 e meio aqui eu vi uma caçadinha aqui naquela tocaia que eu fiz o vídeo passado e dá uma caçadinha aqui só que hoje vou usar o chumbinho da rife diabolo isso aqui eu trouxe aqui só pra falar pra vocês que isso aqui eu nunca sei com ele ainda mas não gostei de chumbinho não eu achei muito ruim depois faz o teste pra você botar lá no canal para tirar dúvida aí eu sei que eu não gostei não vou usar aqui o scope cano novo improvisei se vocês quiserem um tutorial para ver como é que faz esse scope cano aqui deixe aí nos comentários que eu faço a luneta ontem tem dado o prego tinha quebrado mas foi só aqui que tinha se soltado dentro comprei usada aí foi eu eu ajeitei cheguei agora aqui na tocaia aí quando eu vou começar a chegar já tá nos copando valeu pessoal tamo junto valeu pessoal primeira bata aí oi pessoal acabei de botar aquela que eu abatei eu botei como chama ali ó a eu me de onde eu abatei ela ali tá lá no carreira angular deu rito 3 metros eu peguei ela fui botar aqui e como chama vai funcionar né que eu não fiz a minha ainda e aconselhado a botar de 3 a 4 chama né eu abatei um agora tá sendo ainda não cheguei começar a chegar aí só rei essa e aí eu botei essa aqui e a seguir de chama começa a chegar eu continuo o vídeo vou dar um pau aqui viu pessoal falou eu bota aí pessoal eu não posso aqui eu bota aí eu bota aí eu bota aí é a A folha dessa aí foi pessoal Pessoal finalizando aqui mais um dia de caçada Só já tá se pôndo ali ó Tá tazinha já Consegui abater aqui ainda Seja voeta ainda Ali tá minha tucaya Mesmo canto da outra caçada Tem só mais uns galinhas verdes aqui Os rás se arrumaram um pouco As vuras minhas são pequenas, balançam muito também Eu também não tenho muito costume com esse copo Vou gravar um vídeo agora Vou botar com a mira aberta agora Pra não ficar repetitivo os vídeos né pessoal Falou, fico com Deus aí O frito aqui tá garantido viu Aqui é mistura sobrando A gente matar pra destruir não pode não Aqui a mistura do almoço tá garantida Vou dar a janta né pessoal Falou, fico com Deus aí Muito obrigado Se inscreva aí no canal Deixe seu like Comenta aí se gostou Se gostou do vídeo Pode palpitar aí Que os Dá palpita aí Que os conselhos que vocês me der aí Garanto que eu vou Botar em prática aí Esse conselho bom viu pessoal Muito obrigado aí Os amigos aí que estão Curtindo Postam um vídeo aí Curte Comenta Deixa o like lá Mete o dedo no like E é essa aí pessoal Tamo junto Tamo junto e misturado Falou Tchau 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 Tchau